Retrocesso com talento, trabalho com sucesso Preto show Preto show Preto show Panameira Giro no Panameira Pra avisar que vamos partir no banco agora, let's go, vamos demorar, a hora é essa, let's go, let's go, let's go Esse povo tá maravilhoso Hoje vamos partir tudo Sabores, só sabores Morando por Jesus Cristo Sabisito com game, oa reticola O banco, oa logo